Olha filha, mas olha quem vem entrando no meio dessa igreja É o general de guerra e vai entrar na tua peleja Olha quem vem entrando, quebrando todo o mal É Jesus do Marinho, que é o beloso general Entra general, passa general, desce general e vai quebrando todo o mal Entra general aqui no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra general, passa general, desce general e vai quebrando todo o mal Entra general aqui no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Bate continência para o general Ele está aqui, tá desfazendo todo o mal Bate continência, soldado de Jeová O general Jesus acabou de chegar Bate continência para o general Ele está aqui, tá destruindo todo o mal Bate continência, soldado de Jeová O general Jesus acabou de chegar Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general aqui no meio dessa igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general aqui no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja O general está passando no meio da mocidade Passa general, passa general Ele está passando no conjunto das irmãs Passa general, passa general Ele está passando em cima do ministério Passa general, passa general Ele está passando no meio da igreja Ele está passando no meio da igreja Abra sua boca para o general Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general aqui no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra general, passa general Desce general e vai quebrando o mal Vai desfazendo o mal, vai destruindo o mal Olha aqui, abre a sua boca e dá glória para o general Entra general, passa general Ela me dará chuva e dá goma na saraia Ela me dará chuva e dá goma na araçai Abre a boca, igreja vive na glória De guerra é pra guerrear Quem é de peleja vem pra peleja Quem é de guerra já vai guerrear Quem é da peleja já vai peleja Peleja, 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 peleja Olha peleja, 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 peleja O varão peleja hoje dentro do teu lar O varão guerreia dentro do seu lar Abre essa boca pra glorificar Olha aqui quanto tudo dá glória A sepultura vai fechar Abre a boca pra adorar Quem é de guerra já vai guerrear Quem é da peleja, quem é da peleja Quem é da marcha, quem é do manto Quem é do reminara, subidara Quem é, quem é de guerra já vai guerrear É da peleja, eu vou pelejar hoje O varão vai pelejar hoje Peleja, 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 peleja O varão peleja aqui nesse lugar O varão peleja é dentro do seu lar O varão peleja dentro do seu lar Ele tá pelejando, tá peleja Olha a sepultura ele vai fechar Na cumbaria ele vai desmanchar Já desmanchar, vai desmanchar, vai desmanchar Olha que lá na mata virgem ele vai entrar E vai arrancar teu nome, é daquele lugar Olha que aquela fofoqueira vai se enganar Olha, pega livramento hoje aqui Olha livramento aí, olha livramento Pega o livramento, pega o livramento Recebe livramento, recebe Quem crê no livramento de Deus É o maracomba, narra, subidara, vassarabia Abia